Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto o lançamento de planos setoriais sobre o clima e de dados do desmatamento de 2012. O anúncio será feito pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, durante reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e conta com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Acompanhe. Dando início a esta reunião, que hoje celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, com anúncios de resultados da política nacional sobre mudança do clima, ouviremos a apresentação do secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, professor Luiz Pinguele Rosa. Eu agradeço muito a realização desta reunião, a nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, a presença dos ministros e de todos os demais que estão aqui participando. Eu vou tentar fazer uma exposição muito rápida. Mais próximo, obrigado. Eu vou tentar fazer uma exposição muito rápida. Eu comando de algum lugar ou falo a próxima? A próxima, então está certo. Esta é a pauta da reunião. Eu não vou ler essa pauta, é mais ou menos óbvia. Após essa introdução, haverá uma exposição pela ministra do Meio Ambiente e depois pela presidenta da República e depois será facultada a palavra aos representantes do Fórum, quando, após o que, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Ciência e Tecnologia voltarão a fazer intervenções. Aí, a definição do Fórum é presidido pela presidenta da República, um secretário executivo, no momento sou eu, e ministros de Estado e personalidades convidadas, representantes da sociedade. A secretaria do Fórum, no momento, está sediada no Instituto Virtual da COPE, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A próxima, a equipe que colaborou muito nos trabalhos do Instituto Virtual da COPE, da Casa Civil da Presidência e do Ministério do Meio Ambiente, que estão aí listados. O Plano Nacional de Mudança Climática tem uma origem e uma proposta feita pelo Fórum, que foi bastante discutida com a sociedade e depois incorporada pelo governo. Por favor, a próxima, as contribuições na elaboração da política e do plano de mudanças climáticas do governo estão aí reunidas. Vamos adiante. Foram formados grupos de trabalho, inclusive um dedicado à questão de pobreza e desigualdade, em conjunto com o COEP, a cargo do André Spitz, adiante. Participação na Rio+, em outras reuniões temáticas relacionadas à questão do clima, adiante. Algumas publicações, inclusive um livro didático, foi feito e distribuído em 76 mil exemplares, adiante. Cursos de capacitação com material didático em várias cidades, atingindo 1.200 gestores públicos, funcionários, estudantes, adiante. Aqui é um quadro dessas atividades, no caso aí apoiadas pela Petrobras, adiante. Foram emitidos relatórios de atividades ao longo desses anos, por favor, adiante. E realizadas reuniões nas conferências das Nações Unidas sobre o clima. Aí algumas imagens à direita foi da última dessas conferências. Adiante. Os planos setoriais foram objeto de diálogos setoriais. Muitas reuniões foram realizadas, oito de diálogos setoriais, abrangendo a temática estabelecida pelo governo. Aí listada. Desde desmatamento, passando por energia, siderurgia, até a agropecuária. Adiante, por favor. Consultas públicas realizadas no último ano, dentro também dos planos setoriais, que estão aí listados. Adiante. E o processo de atualização do Plano Nacional, definido em etapas, com participação da sociedade para o seu acompanhamento e alguns pontos aí destacados. Adiante, por favor. Etapas que foram estabelecidas pelo Comitê Interministerial e que teve a participação do Fórum na sua execução para atualização dos planos. Adiante. Atividades previstas para esse ano. Foi realizada já em maio uma reunião, está aí listada, e há uma previsão de várias outras ao longo do ano. Adiante. Agora, talvez seja o ponto mais importante, que não é um mero relatório, é mais uma avaliação. Eu acho que nós temos êxitos e novos desafios. Quanto à política climática externa, o Brasil teve um papel muito importante em Copenhague, levando compromissos voluntários, já que não é integrante do chamado anexo 1 da Convenção do Clima, que tem as obrigações definidas. Isso teve um impacto muito grande com a presença do próprio presidente Lula, lá em Copenhague, também a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Agora, nós devemos formular proposta para o próximo período da Convenção, a partir de 2015. Eu acho que o Brasil pode ter um papel muito importante. Esse fórum é um local de discussão. Eu acho que o governo deve, juntando os seus diversos ministérios, chegar a uma formulação que tenha um impacto equivalente nessa discussão que está em curso para o novo período de compromisso da Convenção do Clima. E há também, não menos importante, a questão de política climática interna, porque há um novo quadro em que a questão de energia se destaca e, em função dela, a questão de ciência, tecnologia e inovação. Muito mais do que até agora. Adiante, por favor. Essas figurinhas, não sei se são inteligíveis, mostram a mudança de situação que será, na exposição da ministra Isabela, esclarecida. As emissões de desmatamento dominantes em relação à de energia, que dava o Brasil uma posição particular, agora mudará. A dominância será da energia e também da agricultura, e não mais do desmatamento. Isso muda o quadro. Pagamos o preço pelo êxito na redução do desmatamento, o que vai permitir cumprir o compromisso voluntário assumido em Copenhague. Isso é bom. Agora, quais os novos problemas? Haverá dificuldade crescente de manter a taxa de redução do desmatamento elevada, porque é cada vez mais difícil isso. Segundo, há necessidade de monitorar outros biomas, em particular Cerrado e Pantanal, além das florestas. E, talvez, o mais importante é que a energia deixa de ser coadjuvante nas emissões de gases do efeito estufa e passa a ser a principal. O foco vai para a energia, além da agricultura de baixo carbono. Mas a agricultura de baixo carbono, eu acho que é uma solução em implementação inevitável. A energia, temos a vantagem do uso de energia renovável, 45% aproximadamente da energia do Brasil é renovável, a energia primária, o que é uma marca excepcional, mas temos problemas. O etanol, com o uso dos carros flex estimulados após 2003, chegou a superar a gasolina, mas recuou. E, além disso, importamos hoje etanol de milho dos Estados Unidos. E o etanol de milho não tem a vantagem do etanol de cana-de-açúcar quanto a evitar emissões. A energia elétrica, nós temos alguns pontos positivos. A expansão da hidrolicidade, tão discutida, está sendo feita. Houve algum compromisso com o meio ambiente? Além disso, há uma forte entrada da energia eólica no Brasil, no período do governo da presidenta Dilma. Mas, também há problemas. As usinas indereçam só um fio d'água, não armazenam água e exigem complementação termoelétrica, que emite gás no efeito estufa. É necessário dar prioridade à tecnologia e inovação. Na medida que a energia ganha o lugar principal, a tecnologia e inovação é também chamada Sena. Ponto positivo, a criação da Embrap, anunciada aqui, neste palácio, há poucos meses atrás. Mas, é preciso desburocratizar a relação das universidades federais, que são as maiores do Brasil, totalizando a categoria de universidade federal, com as empresas. Estão submetidas a uma legislação complicada e a interpretação de leis que criam um ambiente de insegurança jurídica. O que dificulta essa relação com as empresas, eu acho que a ciência, tecnologia e inovação vai necessitar uma mudança da legislação no Congresso. Adiante, por favor. Isso é apenas uma finalização, tipo de estímulo do governo para P&D, que existe. Falo em nome da minha instituição, a COP, que cedia o fórum provisoriamente. Adiante, vamos bem adiante. Por favor, adiante. Adiante, essas imagens mostram o estímulo que é necessário, que tem sido dado a CIT nas universidades, exemplificado pela COP. Até a presença de alguns dos nossos ministros, por favor, adiante. O ministro Mercadante, dando uma aula inaugural, adiante. O ministro Raup, também adiante. A presidente Graça da Petrobras, ex-aluna da COP, dando aula inaugural desse ano, adiante. E aqui alguns laboratórios. Pode ir passando as imagens, por favor, ininterruptamente. Adiante, adiante, adiante. Aquele ali, volte, por favor. É muito importante para a questão de energia, porque gera energia usando as águas do mar. É um projeto da COP, apoiado pela Tractibel, já realizado em funcionamento no Ceará. Adiante, por favor. Um trem de levitação magnética que está em construção, no momento, no campus do fundão, com participação de empresas privadas. Adiante. Esse é o trem, com o dono do trem, o nosso colega lá. Adiante. Um ônibus de hidrogênio, também rodando no fundão, que gostaríamos de ver difundido nas cidades brasileiras. Um desafio aqui para o ministro Pimentel, que é o da indústria e comércio. Adiante. O biodiesel, uma velha planta que inspirou, quando foi a COP, o presidente Lula e a então ministra das Minas e Energia, Dilma, um grande programa que o Brasil realizou de biodiesel. Adiante. Imagem de usos de resíduos sanitários para biodiesel, que está sendo realizado. Adiante. Uma cooperação com a China, visitada tanto pelo presidente Lula, quanto pela presidenta Dilma, de desenvolvimento de biodiesel de segunda geração. Adiante. Adiante. Uso de lixo para gerar energia, é possível, isso daí é feito lá no fundão. Adiante. O nosso parque tecnológico, que eu gostaria muito que a presidenta pudesse visitá-lo, seria interessante para nós. Adiante. Algumas dos laboratórios de empresas privadas no parque. Adiante. O futuro polo verde do fundão, que estará construído em breve, esse não existe, é um projeto da GE. Adiante. Adiante. As nossas empresas incubadas, que já decolaram e estão no mundo produtivo. Adiante. Participação na mudança climática. Eu acho que o Brasil tem muito o que fazer nessa área. Vários dos nossos colegas participam do painel intergovernamental de mudança climática. Adiante. Adiante. São medições de gases de efeito estufa de hidrelétricas, aí mostrados. Adiante. Foi criado por iniciativa do governo brasileiro, na Rio Mais 20, o centro Rio Mais, com sede provisoriamente cedida pela COP, lá na Ilha do Fundão, já instalado. Adiante. E acabou. Obrigado. Em seguida, fará uso da palavra a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Bom, bom dia, senhora presidenta da República de Monserf, senhores ministros e amigos, professor Pinguelli, sempre mais do que um amigo, um cúmplice, senão também eu seria reprovada, então, como eu fui aluna dele, senhoras e senhores do fórum. Nós vamos fazer uma reunião de trabalho do fórum hoje. E a minha apresentação aqui, presidenta, é uma apresentação que vai mostrar um sumário dessa reunião de trabalho, os principais aspectos, como o professor Pinguelli ilustrou, não só do trabalho do fórum, mas dos desafios, da agenda que se coloca tanto no âmbito da sociedade brasileira quanto no âmbito internacional. Então, no contexto internacional, eu estou vendo aqui o pessoal do Itamaraty, como todo mundo sabe, pós-plataforma Durba ou com a plataforma Durba, nós começamos o processo internacional de negociação de um novo regime climático global que pressupõe obrigações para todos os países. Esse processo de negociação compreenderá o período de 2013, a 2015. E, portanto, já iniciamos no âmbito de 2013 esse conjunto de diálogos que tem ainda posições muito distintas. E aí eu observo aqui a sinalização feita pelo professor Pinguelli da importância do Brasil, que foi um país que, no passado, tanto na questão de Kyoto quanto em Copenhague, liderou propostas ou estratégias para a discussão global de nós termos uma oportunidade, em face do cenário que nós vamos apresentar aqui, da sociedade brasileira, do Fórum Brasileiro de Mudança Climática, permitermos, no âmbito do fórum, uma discussão mais de natureza estratégica, de uma contribuição do Brasil para esse diálogo internacional. E chama a atenção, porque as posições são muito distintas, e existe, no horizonte das negociações, uma visão de nós termos uma chamada visão bottom-up. Cada país daria a sua contribuição possível, não necessariamente sabendo como é que isso dialogaria entre países de desenvolvimento, países desenvolvidos, economias emergentes, países pobres. Então, a agenda é de uma diversidade ampla. Nós estamos montando o conjunto, o time de negociadores no Brasil, além do papel do Ministério de Relações Exteriores, exatamente 20 anos depois, com essa expertise e com essas tendências que nós vamos ressaltar aqui, alinhados com o que o professor Pingeli destacou, de como é que acontecerá esse diálogo a partir das ações adotadas pelo governo brasileiro. Então, é importante destacar essa questão do novo regime climático e chamar a atenção que, no diálogo de São Petersberg, neste ano que foi aberto pela primeira-ministra Merkel, que é o início, marca um espaço importante de negociação de climática, a primeira-ministra da Alemanha sinaliza o feito do Brasil como a maior contribuição de redução de emissões de gado de efeito de fruto no planeta em função da taxa de desmatamento. Aí eu peço o próximo slide, por gentileza, porque essa é a pauta que o professor Pingeli já destacou, mas vamos mostrar a situação que nós estamos hoje. Todos os senhores sabem que nós divulgamos a taxa de desmatamento com o IPE, uma evolução tecnológica e de conhecimento, em que nós pegamos 90% dos polígonos do desmatamento e, em dezembro ou novembro, antes de cada conferência de clima, o Brasil anuncia a sua taxa de desmatamento. Usualmente, em toda a história de monitoramento do desmatamento, sempre os 10% restantes dos polígonos são objeto de correção no ano subsequente. E nós sempre trabalhamos com a margem de erro, uma margem de erro de alguns pontos percentuais para cima ou alguns pontos percentuais para baixo. Este ano, com a correção do que nós já anunciamos em novembro, com vista à participação em Durban, a taxa de desmatamento do Brasil oficial do ano 2011, barra 2012, é de 4.571 quilômetros quadrados. Ou seja, reduziu em 2% na nossa margem de erro e não ampliou, que era aquela expectativa que nós tínhamos. O que significa dizer que nós temos uma redução em 84% referente ao ano de 2004, quando nós lançamos o PPCDAN, o primeiro plano de combate ao desmatamento da Amazônia, ainda sob a liderança da Casa Civil. E aqui eu faço um reconhecimento público, nesses 10 anos, já que hoje nós estamos lançando a terceira fase do PPCDAN, da coordenação da Casa Civil, Glaze, do seu time, mas também está até então o ministro da Casa Civil, Dilma Rousseff, que coordenou esse processo para poder possibilitar que nós chegávamos nessa fase de uma terceira fase de plano e que eu vou mostrar como é que esse plano dialoga com outras políticas setoriais já já. Aguardem os próximos capítulos, por gentileza. Então, o desafio é que nós estamos com 84% em relação a 2004 e, o próximo slide, por gentileza, o Brasil já atingiu 76% da sua meta voluntária de redução e desmatamento, que era 80%, e cerca de 60% da meta total de redução de emissões daquilo que foi projetado na nossa Política Nacional de Mudança de Clima e no nosso Plano Nacional de Mudança Climática. Esse é o retrato em relação às questões nacionais da construção e desmatamento e, obviamente, nós estamos muito próximos da meta, que é a almejada de 3.900, que está colocado, pode voltar o slide anterior, por gentileza, 3.925 quilômetros quadrados, que é a meta a ser atingida. Então, com toda a revisão do aparato também de controle e fiscalização, que o próprio decreto presidencial está nesse ano, criando a Companhia Especial Ambiental da Força Nacional de Segurança e a revisão de toda a inteligência de trabalho em relação ao combate ao desmatamento legal na Amazônia, inclusive com a participação permanente, não mais incremental, das Forças Armadas, uma decisão da presidente Daipulo, nós vamos perseguir alcançar essa meta o mais rápido possível. Não só alcançar essa meta, como alcançar a meta de reduzir a participação da degradação no índice da dinâmica de ocupação do uso do solo na Amazônia. E isso o INPE tem uma série, já está construindo essa série histórica conosco, mostrando no degrade que também progressivamente a degradação está reduzindo, segundo os dados do INPE. Então, esse é o contexto, estou dando essa primeira entrada, já dialogando com o lançamento do PPCDAN 3, partindo então para a segunda fase da reunião, além que nós vamos mostrar o terra-classe. Bom, a pergunta que foi feita pelo governo, e aqui cabe um destaque especial ao trabalho feito pelo Ministério da Agricultura, Ciência e Tecnologia, por intermédio da Embrapa e do INPE, e, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente sempre saltitante ali trabalhando junto e financiando também. Mas, importante, foi feita uma pergunta sobre o que aconteceu ou o que resultou aquela faixa vermelha que é a faixa do desmatamento. Quer dizer, foi o corte raso, essa ocupação nesse período todo de monitoramento e desmatamento, e a partir do conhecimento associado à questão da tecnologia de informação, do trabalho do INPE, a Embrapa captura isso e trabalha com o INPE, o projeto Terra-classe. O projeto Terra-classe faz uma avaliação até 2008, nós tivemos o lançamento dessa primeira avaliação ainda com o Ministro Mercadante, Ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação e o Ministro da Agricultura. E, agora, nós vamos apresentar, hoje, aqui, na segunda fase da reunião, um detalhamento daquilo que é 2008, 2010, já anunciando que o período de 2010 e 2012 fica concluído no final desse ano, no trabalho em Embrapa, INPE, e Ministério do Meio Ambiente. Então, nós teremos uma evolução do que está acontecendo em termos de desmatamento, mas eu vou me permitir comentar algumas coisas que eu acho absolutamente importantes. O que vem de mais expressivo é que, comparando 2008 a 2010, a área de vegetação secundária cresceu 15 mil quilômetros quadrados na Amazônia. O que nós estamos dizendo é o seguinte, do desmatamento da Amazônia, vamos passar o próximo slide, por gentileza, vocês estão vendo essas paisagens, aquela área que foi 18% do desmatamento, nós temos agricultura, nós temos pastos, nós temos vegetação secundária, nós temos áreas urbanas e outras paisagens que não são predominantes. Mas o que o Terra Clase, o presidente da Embrapa, vai detalhar isso no segundo momento da reunião, mostra exatamente o seguinte, do total de área deflorestada, 60% são destinados à pastagem, 5% uma agricultura anual intensiva e 20% regeneração secundária. Ou seja, nós estamos tendo floresta, já estágio avançado de regeneração, naquilo que foi desmatado nesses 24 anos. E isso está sendo monitorado, nós devemos detalhar isso no próximo Terra Clássica, perceber que, na realidade, você tem, vocês vão ver também como que migra da floresta, como migra do abandono do pasto, que não é mais usado, para a regeneração natural. Então, tem uma dinâmica acontecendo na Amazônia, e é isso que nós estamos perseguindo no governo, para influenciar, trabalhar melhor as políticas públicas daqui para frente, no que diz respeito a essas áreas desmatadas. Bom, no terceiro momento da reunião, o próximo, gentileza, nós iremos para o cenário de emissões do Brasil. O cenário de emissões do Brasil está na regulamentação da Lei da Política Nacional da Amazônia e da Amazônia e da Amazônia e da Amazônia, é a competência de gerar esses cenários anualmente o Ministério da Ciência e Tecnologia. O professor Nobre acabou de chegar de viagem, junto com o ministro Raul e a doutora Mercedes, eles vão fazer esse debate conosco, mostrando como que os cenários de emissões do Brasil estão evoluindo. E nós podemos observar nessa figura que se espera o cenário de redução da parte verde, que é a parte do desmatamento, e o aumento da participação naquilo que tem a ver com a agropecuária e com a energia e os processos industriais. Isso não tem absolutamente nada distinto, o próximo slide, por gentileza, do que é, do que estava previsto no próprio cenário de referência da ambição pré-2020 que o governo brasileiro adotou para elaborar o seu Plano Nacional de Mudança Climática na ambição de reduzir 1,2 gigatoneladas no cenário até 2020 das tendências de crescimento, obviamente, no cenário de crescimento econômico de 5%, foi o que o Brasil balizou-se, e percebo a redução do uso do solo com o incremento de energia de agropecuária e vejo ali embaixo a participação do segmento de industrial e de resíduos. Então, mostra, eu acho que o professor Nobre vai detalhar aqui no debate, conforme o estudo, junto com a doutora Mercedes e o ministro Raul, e, obviamente, nós vamos falar em seguida dos planos setoriais, que aí é o lançamento dos planos setoriais, o próximo slide, e que nós temos essa situação. Em andamento, o PPC-DAN já na terceira fase, o Plano ABC atualizado, eu vou fazer um breve comentário da relação sustentável dos dois, o Plano Nacional de Energia atualizado, também sobre a questão de energia e de renováveis, o PPC-Rado, que está em revisão, nós estamos no calendário, que já foi lançado, e o Plano de Siderurgia, que também está em revisão. Novos planos setoriais, todos estão recebendo um conjunto de cadernos, o da indústria, aqui o reconhecimento ao trabalho, não só do ministro Pimentel, mas da sua equipe, e aqui, talvez, uma primeira observação da necessidade que nós teremos de dialogar o Plano Nacional com legislações estaduais para voltar, na realidade, com o interesse do Plano Setorial do MEDIC, preparar a indústria brasileira, com competitividade, com tecnologia, para uma economia de baixo carbono. Então, é um plano que estimula o crescimento com a emissão de baixo carbono, e nós temos que fazer com isso o dialogo com as leis estaduais. O de mineração, é um plano muito bem feito, do ponto de vista, também, de empolvimento do setor produtivo, transporte e mobilidade urbana, o Ministério do Transporte e Cidades, e o Ministério da Saúde, que traz o seu plano setorial, já dialogando com a agenda de plano de adaptação, que o Brasil já começou a discutir, e que esperamos concluir em 2015. Os dois comentários breves que eu gostaria de fazer em relação ao PPCDAN e ABC, as pessoas, às vezes, falam que não tem ligação estratégica entre as coisas que o governo faz. Então, eu vou mostrar como é que as coisas estão acontecendo, na dinâmica, nos diálogos, e que os planos setoriais têm esse papel também. Na questão do desmatamento, quer dizer, ontem, a Presidente da República anunciou 4,5 bilhões de reais no chamado Plano Safra, desculpe, eu chamo o Safra e amanhã o Safrinha, como a gente chama, para a agricultura de baixo carbono. Dados do Observatório da Agricultura de Baixo Carbono, Leia Sembrapa, Fundação Getúlio Vargas, indicam que esse é o melhor programa de agricultura sustentável, que se tem notícias, e principalmente no Brasil, e que isso dialoga com o papel estratégico do Brasil de produtor de alimentos nos próximos 40 anos. A expectativa global do papel de produção de alimentos. Mais do que isso, a expectativa em 2017, com esse aumento de recursos financeiros que foram alocados para a agricultura de baixo carbono, é que a gente tenha resultados tangíveis de redução de emissões associadas à agricultura, portanto, aquela curva deverá sofrer uma mudança de rota, essa expectativa, trabalhando recuperação de pastos degradados, que evitará um desmatamento na Amazônia equivalente a 71 vezes ocorrido em 2012. Isso é dado do Observatório da Agricultura de Baixo Carbono da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, com a Embrava do professor Eduardo Assade. Mais do que isso, permite dizer que um diálogo entre o Cadastro Ambiental Rural mais a agricultura de baixo carbono, nós teremos mais controle, mais eficiência e menos desmatamento. É assim que está se procurando construir, com esses investimentos, e mais, com a política de novas concessões florestais, e hoje eu tenho a honra, o prazer de anunciar, que nós estamos assinando agora, na chamada versão 5.0 de edital de concessões, nós fizemos uma revisão inteira, presidente, do modelo de concessões florestais para ser viável para o setor produtivo. e nós estamos assinando agora no Serviço Florestal Brasileiro, exatamente as novas concessões para Flana Jacundá, esse novo modelo de concessões vai para a floresta Ituba 1 e 2, Altamira, Mana e Creplori. Até o final do ano, nós esperamos estar oferecendo em torno de 1 milhão, 450 mil metros cubos de concessão florestais no Brasil. Mudamos a lógica para dialogar com o setor produtivo e é absolutamente importante também que se dialogue com a infraestrutura, porque esses preços têm que ser competitivos, eu preciso tirar essa madeira, eu preciso beneficiar essa madeira, eu preciso gerar emprego e sustentabilidade. Mais do que isso, espera-se também, com a questão da ABC e o diálogo com as políticas do PPCDAN, aumentar a produção de grãos, aumentar a produção de bovino, com redução de emissões e sem desmatamento. Energia. Aí o professor Pingeli, eu não vou, obviamente, questionar, porque aprendi com, mas vamos lá. O desafio é manter a matriz limpa, e isso é o que cenariza para o Brasil, que o Brasil é o país que tem a maior participação de energia renovável na sua matriz energética. O Reino Unido tem 3%, então eu adoro quando as pessoas comparam a eficiência energética do Reino Unido, como é renovável, como também os países, como os países baixos, que têm 5%, 6%, não chegam a isso. E nós temos, na matriz energética, 47%, 48%, na matriz elétrica, para o ministro Lobão, de 80%, 90%, que se persegue. O plano decenal de energia, o plano setorial que foi atualizado pela EPE, traz o papel central das hidrelétricas, e aqui, presidente, eu faço referência a cerca de 15 dias atrás, a senhora sabe disso, eu fui a Nova Iorque para encerrar o painel de alto nível 2015, que foi lançado o relatório, e isso tem a ver com a agenda pós-Rio mais 20, Rio mais 20, mais um, nós estamos vivendo hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente, o Rio mais 20, mais um, e o clima volta como assunto estratégico, como a educação da pobreza e mudança dos modelos econômicos, são assuntos estratégicos do planeta para lidar com a questão da sustentabilidade, e mais do que isso, eu fui a Nova Iorque e fui convidada pelo presidente da Assembleia Geral da ONU para fazer a abertura do evento que ele fez com todos os países para discutir o clima. O Pachauri, o doutor Pachauri, que é o presidente do IPCC, faz uma apresentação e nessa apresentação ele destaca o papel, a urgência das energias renováveis, destacando particularmente o papel das hidrelétricas na mitigação do ponto de vista global, obviamente, de quem tem potencial hidrelétrico ou hidráulico para fazer uso, versus o problema de escassez de águas, a importância dos barramentos, a importância de lidar com a questão dos desastres naturais, e ele faz toda uma fala na abertura do seu speech, dizendo dessa discussão que virá, obviamente, refletida no IPCC. Estou vendo aqui a doutora Susana Kahn, que é vice-presidente do IPCC, que certamente ano que vem nós teremos um relatório do IPCC e teremos um debate absolutamente importante sobre produção de alimentos, segurança hídrica e energia no mundo. Essa é a agenda que vem pela frente. A indústria, como eu disse, tem ganhos de competitividade e eficiência dessa indústria e com essa visão nós esperamos que a indústria brasileira chegue mudando, mesmo que a sua participação não seja expressiva no cenário do Brasil de emissões, mudando a curva de tendência com a redução de R$ 12,16,2 milhões tendo a lada CO2 equivalente. Essa é uma ambição primeira desenhada, estão todos os planos na mesa, a expectativa é que a gente siga o diálogo com o fórum e que a gente possa, a partir desse aprendizado das críticas, das observações, a gente possa avançar naquilo que seja uma estratégia brasileira para a negociação e para ter um acordo de regime global climático que de fato leve a redução de emissões em todos os países e leve a sairmos da zona de perigo dos dois graus e da zona de perigo dos 400 PPM já registrados do ponto de vista este ano pelos cientistas. Então, o Brasil caminha, essa é a visão geral da reunião, nós vamos debruçar sobre esses dados, o INPE, o Embrapa, todo o professor Pingeli, todos estarão mostrando isso, a MCTI, e esperamos que da reunião nós possamos levar no sumário de debates um documento de referência que vai orientar os diálogos esse ano e orientar o governo brasileiro nas suas negociações. Essa é a visão geral e dizer que tem muito trabalho pela frente, mas eu acho que tem muito trabalho pela frente com atores trabalhando dedicados a uma leitura mais inovadora de clima no Brasil. Temos um desafio de sermos mais ousados do que já fomos e essa ousadia não pode ser punida. Essa é talvez a minha última observação. Nós não podemos fazer com que esses ganhos de redução de emissões do Brasil não sejam considerados estrategicamente pelo mundo na hora do regime global único para todos os países. Nós não podemos ter o que aconteceu com outros países no passado e que foram eficientes em algumas das suas agendas e depois quando foram colocados sob o regime de obrigações dos países envolvidos foram punidos com metas adicionais. Isso que nós estamos fazendo aqui de redução de emissões de gado de efeito estufa do desmatamento chama-se green air. Isso não é fake, isso não é falso, não é hot air como os russos, não é um excedente de quem produziu e capturou. Não, isso aqui é redução de fato com o esforço da sociedade brasileira e o esforço não só ambiental, social e econômico. Muito obrigada pela atenção de todos, depois nós teremos mais debates e eu terei o maior prazer que a gente possa recepcionar as contribuições de todos os senhores. Obrigada a todos, bom dia. Com a palavra a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos, eu queria primeiro cumprimentar o professor Luiz Pinguelli Rosa, secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e quem tem tido uma liderança inequívoca ao longo dos últimos anos na direção do Fórum. Queria cumprimentar todas as senhoras ministros e ministras aqui presentes ao cumprimentar a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e a ministra-chefe da Casa Civil, Gleici Hoffman. Queria cumprimentar os deputados federais aqui presentes, deputados Alfredo Serquiz, deputada Marina Santana. Queria cumprimentar a senhora e os senhores representantes da sociedade civil, das empresas, de instituições governamentais e não governamentais, do mundo acadêmico, do mundo da pesquisa que participam deste fórum. Cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Mais uma vez, eu tenho a honra de participar da reunião do Fórum Brasileiro sobre Mudanças Climáticas, cujo trabalho, ao longo de 2012, merece nosso reconhecimento. Eu participo desde o início do Fórum Brasileiro sobre Mudanças Climáticas e acredito que nós tenhamos, através do esforço conjunto, governo, sociedade, chegado a algumas conquistas importantes. Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, eu também gostaria de prestar uma homenagem aos homens e às mulheres que integram e integraram todas as batalhas que nós travamos, as tentativas, os erros, mas, sobretudo, os acertos nesse processo e que levou a um claro posicionamento do Brasil e um grande respeito pelas políticas do Brasil. e eu não posso deixar de novamente agradecer a incansável dedicação do professor Luiz Pinguelli Rosa, que sempre, como coordenador, não só dirige as questões relativas aos trabalhos cotidianos do Fórum, mas também coloca, propõe e conduz os desafios que nós temos de enfrentar para continuarmos a defender um mundo no qual crescer, incluir, conservar e preservar sejam a característica principal do nosso modelo. Os resultados que a ministra Isabela apresentou e que o professor Pinguelli também apresentou aqui, dão uma clara perspectiva de por que somos considerados uma referência mundial. Não porque sejamos absolutamente e claramente um país que preserva o meio ambiente apenas, mas porque além de preservar o meio ambiente, nós enfrentamos algumas questões que sempre foram colocadas como excludentes. Em muitos lugares do mundo, crescer é considerado algo que é contrário a fazê-lo de forma sustentável e ambientalmente correta. Incluir só se pode fazer em alguns países destruindo as condições que a natureza ofereceu para o crescimento do planeta. Eu considero, portanto, que não é apenas o fato de nós termos cumprido números frios, mas é sobretudo o fato da gente afirmar um conceito claro com o qual nós jamais aceitaremos negociação. Por isso, eu gostaria de dizer que esse fórum tem uma característica, nós fazemos o balanço do que alcançamos, temos a consciência de termos feito a boa luta, mas ao mesmo tempo, temos sempre de propor um horizonte de continuidade. Por isso, eu considero muito interessante a exposição do professor Pinguelli, mostrando como nós estamos evoluindo no que se refere ao que temos pela frente em termos de objetivo a alcançar. De fato, o Brasil teve um grande desafio que foi reduzir o desmatamento. De fato, reduzir o desmatamento era uma questão de preservação da maior floresta tropical do mundo. E isso foi algo que eu acredito que não só o governo, mas a sociedade brasileira, todas as instituições tiveram uma grande capacidade de movimentar-se, de mobilizar-se e mostrar uma clara consciência da importância. Nós, agora, estamos passando por uma nova etapa e também nós vamos demonstrar nessa nova etapa a mesma capacidade. Sem descuidar da questão do desmatamento, que ela jamais pode ser descuidada, essa é uma experiência também que nesses anos, desde 2004, nós temos acumulada, nenhum dia só podemos deixar de controlar, fiscalizar, colocar todo o sistema de proteção e, ao mesmo tempo, de incentivo às populações que vivem naquele bioma no sentido de proteger o meio ambiente, proteger a Amazônia, mas também com a clara consciência de que estamos no padrão dos países desenvolvidos, que tem como uma das principais preocupações ambientais o uso da energia, a agricultura e a indústria, mas, sobretudo, a energia e a agricultura, pelo impacto que o gasto de energia tem sobre a sociedade. Daí, porque nós que assumimos de forma voluntária um objetivo no sentido de redução no horizonte de 2020 da emissão de gás de efeito estufa entre 36,1% e 39%, vamos continuar no processo para cumprir esse desafio, sabendo que esse desafio tornou-se extremamente passível de ser cumprido, mas, ao mesmo tempo, colocando para nós alguns problemas que temos de enfrentar. nós temos de enfrentar o fato de que, se nós continuarmos a fazer hidrelétricas a fio d'água, se nós continuarmos a ter a forma e também toda a arquitetura de energia renovável como nós estamos tendo neste momento, haverá uma tendência inexplicável de aumento das térmicas na nossa matriz, decorrente de hidrelétrica a fio d'água, de eólica e, sobretudo, pelo fato de que são energias que, quando não têm mecanismos de reservar, são necessariamente voláteis no que se refere ao conjunto do ano do ano e necessitam, portanto, de ser firmadas por térmicas. Esse é um do desafio. O segundo desafio diz respeito ao uso da água, diz respeito ao uso da nossa capacidade de produção de alimentos para nós e para o mundo. Esse desafio é um desafio que nós temos de enfrentar e nós temos de, sobretudo, demonstrar que é possível produzir alimento e exportar usando o que há de mais avançado em técnicas de preservação do meio ambiente. Por isso, ontem, nós fizemos, nós demos mais um passo na questão do programa ABC, que é o programa da agricultura de baixo carbono. Nós viemos fazendo o programa, lançamos o programa primeira vez em 2011 e ele vem num crescendo. Nesse ano de 2012, nessa safra 12, 13, nós tivemos um bom resultado porque houve um acesso muito significativo dos produtores rurais aos recursos que nós tornamos disponíveis. Algo, até agora, em torno de 3,6 bilhões foram tomados. Nesse próximo plano safra, nós vamos colocar à disposição 4,5 bilhões de reais com taxa de juros negativa prazo de 8 a 15 anos. Para o que? Para plantio direto sobre palha, para recomposição de florestas, o que é fundamental, para utilização de tecnologias como rotação, lavoura, pastagem, floresta, para fixação de nitrogênio no solo, enfim, utilizando o que há hoje no Brasil de mais moderno. e é importante que a gente esclareça sempre. A agricultura de baixo carbono significa aumento de produtividade e respeito ao meio ambiente simultaneamente, o que quebra outro tabu que não se produz de forma sustentável e ao mesmo tempo eficiente. Produce sim e produzce melhor e de forma e com qualidade produzce mais, melhor e portanto com maior qualidade. E aí eu entro numa questão que eu considero fundamental. Eu acho que o desafio que o professor Pringuelli e a ministra Isabela mostram que está diante de nós é que nós, de nós é exigido que entremos a passos largos e que sejamos um dos países que entra de forma mais acelerada numa proposta que é a proposta da economia de baixo carbono. É essa, é esse, na verdade, o desafio, tanto para a indústria, tanto para a agricultura, tanto para a energia. Nós temos de entrar, é isso que nós temos de fazer. O Brasil vai demonstrar que nós somos capazes de liderar um processo que é crucial para o mundo, para o nosso planeta, que é o da economia de baixo carbono. Assim, eu gostaria de dizer que temos uma grande capacidade e um grande acúmulo de vitórias e experiências que são muito importantes e são elas, esse acúmulo de experiências e vitórias, que faz com que nós possamos trilhar esta nova avenida de forma mais acelerada. Um olhar retrospectivo em 2012 mostra que nós conseguimos algumas coisas importantes. acho que o Brasil foi bem-sucedido quando sediou a conferência Rio Mais 20, quando, a despeito de visões extremamente pessimistas, produzimos um documento que é um denominador comum. Não é o que nós propomos para nós, mas é o denominador comum, passível para o mundo, o qual nós temos de fazer avançar, que é o chamado, o documento chamado o futuro que queremos. Nós temos condições também no plano internacional e atuando de forma efetiva, entre 13 e 15, colocar e tentar avançar na pauta internacional. Dentro do princípio, responsabilidades comuns, porém diferenciadas. agora é sempre bom dizer que para o Brasil as responsabilidades diferenciadas não são menores, sempre foram maiores. Isso a gente pode medir na conferência de Copenhague, quando fomos nós um dos poucos países do mundo que assumimos a redução de 36% mínimo na nossa emissão de gás de efeito estufa. Acredito que a questão do diferenciada é sobretudo um processo no qual se reconhece que há um acúmulo de emissões feitas pelos países desenvolvidos. É uma questão de justiça e é muito bom fazer justiça em relação ao desenvolvimento. Isso não significa que nós seremos pusilânimes no que se refere ao combate dos efeitos da mudança do clima e muito menos das exigências dos países mais em desenvolvimento de também dar sua contribuição efetiva para a redução do avanço dos gases de efeito estufa e do aumento das temperaturas do planeta. Uma outra questão que eu considero importante e que nós temos sempre de ficar atentos a ela foi a questão do novo Código Florestal. No novo Código Florestal, nós e principalmente agora que temos de executá-lo, nós vamos provar que temos instrumentos consistentes para o equilíbrio entre a produção agropecuária e florestal e a proteção ambiental. Nós estamos engajados e a ministra Isabela, eu acho que nesse caso ela tem uma grande contribuição a prestar ao país que é o problema da regularização das propriedades rurais. Sem regularização das propriedades rurais, sem definição de todas as proteções ambientais que tem de ser feita numa propriedade, ninguém controlará, nós seremos não um país que efetiva a produção rural com sustentabilidade, nós seremos só o país que pune e fiscaliza, por isso tem de regularizar, por isso que tem de incentivar a criação de áreas de proteção ambiental, por isso que nós temos de considerar esse um dos grandes desafios do país. E eu tenho certeza que poucos países do mundo têm um código florestal tão avançado quanto o nosso e tenho certeza também que nos próximos anos nós estaremos comemorando a efetivação desse controle ambiental através de uma ação não negativa, de uma ação afirmativa de que sim é possível produzir, sim, é possível proteger e conservar. De fato, uma das coisas que nós mais nos orgulhamos e nos orgulhamos todos, eu acho que governo, sociedade civil, porque temos de nos orgulhar desse plano de ação para prevenção e controle do desmatamento no bioma da Amazônia, que nos conduziu no ano passado a menor taxa de destruição florestal dos últimos 24 anos. Foram 4.571 quilômetros e isso para nós que vimos, que viemos, aliás, desde 2004 aplicando o PPCDAN, passa a ser uma das questões que nós queremos incorporar como uma tradição da nossa ação ambiental. nós conseguimos institucionalizar o processo de controle do desmatamento, nós estamos conseguindo consolidar esse controle através de mecanismos que o INPE fornece, que a Embrapa fornece, mas, sobretudo, também, através dessa força de segurança pública, essa parte ambiental da Força Nacional de Segurança Pública e da participação das Forças Armadas, porque a experiência demonstra que esse plano tem de combinar as duas ações, uma ação de repressão ao desmatamento, de combate e controle do desmatamento e outra ação afirmativa na região, assegurando espaços de construção de economias que convivam com o meio ambiente naquela região. Nós, portanto, iniciamos uma terceira fase do PPCDAN tendo instrumentos e procedimentos muito mais bem estruturados hoje do que tínhamos antes. E eu posso falar com inteira segurança, porque participei de todos os PPCDANs, enquanto no segundo ano dele, em 2005, como ministra-chefe da Casa Civil, no primeiro ano como ministra de Minas Energia, e a partir daí, como ministra-chefe da Casa Civil e agora como presidente. E eu vejo que essa companhia de operações ambientais da Força Nacional de Segurança Pública foi uma conquista, torná-la permanente, tornar, reconhecer que essa será uma ação que tem um caráter de ação do Estado brasileiro e por isso ela tem de ser constante e permanente. Nessa terceira fase do PPCDAN, nós vamos continuar aprimorando aqueles três eixos que são das ações afirmativas que eu falei. O fomento às atividades produtivas sustentáveis, a regularização fundiária e a capacidade de manejo florestal adequado. Eu considero que o lançamento dos planos setoriais de mitigação e adaptação à mudança do clima para os setores de indústria, mineração, transporte, mobilidade urbana e da saúde são passos essenciais nesse processo para a construção da nossa política nacional sobre mudança do clima. Eu quero parabenizar o fórum, eu quero parabenizar o fórum pelo trabalho que eu sei que é complexo de coordenação das consultas públicas em torno desses planos e também no sentido de que cada um desses planos vai ensejar um processo de negociação, um processo de implantação, todo um esforço e que eles requerem, como é característica do fórum, estabelecer um diálogo com os estados para garantir a compatibilidade entre as metas acordadas nos planos setoriais e as legislações estaduais, uma dimensão que é que uma política nacional do meio ambiente é necessariamente uma política federativa. É impossível que não haja essa integração com os estados da federação. É impossível também que nós não ousemos um pouco mais daqui para frente e cheguemos também a envolver os municípios. Porque, na verdade, essas legislações estaduais e os planos setoriais, mesmo que não sejam todos eles simétricos no seu dinamismo ou se desenvolvam num ritmo similar, mesmo considerando que alguns estados avançarão mais que outros, é fundamental que se comece de uma forma mais ampla e federativa para que se possa ter uma implantação maior. Meus queridos amigos e amigas, esse fato que o Brasil tem conseguido, esse raro equilíbrio entre o componente crescimento econômico e o componente proteção ambiental é estratégico para o nosso país. Ele, de fato, aumenta a produtividade agrícola, aumenta a nossa capacidade de produzir mais com menos área, aumenta a nossa capacidade de resgatar terras de pastagem que são, talvez, os maiores, eu diria, passivos decorrentes dos processos de desmatamento que ao longo da nossa história foram, ocorreram. Nós, que batemos recordes na produção de alimento, nós podemos consolidar a nossa produção como grandes produtores e podemos consolidar nossa produção não só de alimentos, mas também nossa produção industrial, se tivermos, de fato, esse compromisso com a economia do baixo carbono. E essa economia, ela tem uma característica, ela também tem capacidade de gerar empregos, e isso fica claro quando a gente faz o balanço dos resultados, principalmente na área da agricultura, faz o balanço dos resultados dos últimos financiamentos. Nós, portanto, estamos mostrando que é possível fazer o que muitos pensavam que fosse impossível e aonde eu comecei a minha fala. Nós mostramos que é possível crescer e preservar, nós mostramos que é possível crescer e distribuir renda. Eu acredito que um dado tem de estar claro na cabeça de todo brasileiro e de toda brasileira. A força do Brasil perante nós mesmos e perante o mundo, ela está, sobretudo, num determinado modelo de desenvolvimento que nós mostramos ser possível. Nesse modelo que combina meio ambiente com redução de desigualdade, que combina meio ambiente com aumento de produtividade, eficiência e inovação, nesse modelo nós temos de colocar uma questão no centro no centro das nossas preocupações, que é a questão do conhecimento. E aí é muito importante que haja uma perfeita relação entre todo o nosso esforço de crescimento sustentável com aplicação de recursos em pesquisa científica e tecnológica na área do meio ambiente. Daí porque eu considero que esse esforço que nós fizemos no Ministério de Ciência e Tecnologia de unificar as áreas de atuação colocando sobre uma mesma supervisão todos os recursos de todas as esferas do governo federal são muito importantes para a gente ver concretamente. Hoje nós estamos aplicando 3 bilhões de reais em pesquisa na área de energias renováveis vindos de vários segmentos. Por que eu enfatizo essa questão no final? Porque eu acho que um país como o nosso só vai dar o salto necessário se aplicar conhecimento na questão ambiental na questão do crescimento econômico na questão da energia na questão da agricultura na questão da mineração só se nós utilizarmos a tecnologia do lado correto que é o lado do crescimento da distribuição de renda do crescimento com sustentabilidade nós daremos os saltos dos próximos 10 e 20 anos o Brasil tem de aplicar tem de aplicar em tecnologia nós não podemos confiar só nas nossas vantagens de solo clima vantagens competitivas de produção de commodities nós não podemos só apostar nisso aliás acredito que não devemos para nós nos tornarmos de fato uma nação desenvolvida nós teremos de usar de forma muito correta a relação entre governo academia e empresas nós temos de ser capazes de construir o ambiente que é aquele que faz de fato a roda do mundo avançar que é a capacidade humana a capacidade de inventar e nesse sentido há um grande espaço para todos nós e há uma vantagem competitiva se o Brasil de fato perceber que a área do meio ambiente da sustentabilidade desse desafio que nós nos comprometemos do ponto de vista moral e ético mas também do ponto de vista do crescimento econômico do aumento da produtividade é isso que nós esperamos de uma agricultura de uma agricultura de baixo carbono de uma indústria de baixo carbono de uma siderurgia de baixo carbono de uma infraestrutura de baixo carbono nós esperamos que de fato a gente utilize todos os nossos potenciais e todas as nossas possibilidades em função do conhecimento para transformar o Brasil no modelo para o resto do mundo nessa questão eu acho que esse é o nosso grande desafio por isso eu acredito que a fala ali final do professor Pinguelli faz todo sentido tem de ter nesta questão nós temos de estar extremamente extremamente atentos para adequar de fato ciência tecnologia inovação indústria e academia muito obrigada podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal do Governo Federal